E aí galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, hoje nós vamos aqui fazer uma paradinha aqui que eu tô na cabeça, né? Porque chegou o meu arame que eu fiz pedido. Eu falei pra vocês que eu ia fazer um pedido de arame que tinha acabado, né? Da maquininha, é a Miniflex aqui, que eu tô usando o alto protegido, sem gás. Então o que que acontece? Os arames chegaram, consegui pesquisando no Mercado Livre, né? E aí como eu tinha ganhado da Boxer um rolinho e o arame o número 1, né? O Miniflex, então aí eu só tinha o bico 08, né? Eu não tenho nem o 06 e nem o 1. Então aí agora eu tenho o 1, que eu fiz o pedido. Olha aqui pra vocês aí. Veio o arame, né? E aí pra aproveitar o frete da pedida do bico, o bico eu consegui ele por R$13,00, né? Esse biquinho aqui, ó. Eu comprei 3, aí saiu R$12,00 cada um, né? Comprei 3. Pra aproveitar o frete, aí eu pedi os arames. Veio 3 caixinhas aqui, saiu R$38,00 cada caixinha. E aí eu ganhei o frete, aí o frete saiu grátis. Então agora nós vamos testar, lógico, né? Nós vamos testar esse arame aqui, 08, pra ver como é que ele é. Mas primeiro eu vou acabar aqui com esse arame do... Esse arame aqui, ó. É da... Ah não, eu posso abrir lá e depois eu laco de novo. Esse aqui é o da Boxer, que nós ganhamos, né? Só que ele é o 1. Essa máquina, o carrinho dela aqui, ó. É pro... Pro 6. E o de lá, o 8. Eu tô passando o 1 ali no 08 ali de boa, né? E liguei aqui, galera. Tá funcionando, beleza. Troquei o bico aqui, ó. O bico da tocha. Coloquei o de 1. Olha a grossura desse arame, galera. Ró uma olhada aí. Só que... Pra mim soldar aqui a chapa de ferro mais fina, vai dar mais uma canseirinha. Por quê? Porque ele é mais brabo, né? Mas, eu fiz uns testes aqui. Tem aquela dificuldade, mas dá pra resolver o problema. Coloquei aqui tudo no 0 aqui. Dá pra fazer uma soldinha aí bacana com esse arame aí. Nós vamos acabar com ele, galera, por conta que ele... Senão ele oxida, né? Mas nós vamos fazer um teste ali, ó. Com esse daqui. Pra vocês verem o resultado aí. Se compensa ou não. Ou se o barato sai caro. Pra gente ver aí. Tem muitos inscritos aí que estão pesquisando. Pô, eu tô achando o arame caro demais. Esse aqui é R$38,00. Vamos ver qual o desempenho dele, ver se ele presta. Lógico que é... É poucos meses que eu tô mexendo com isso aqui. Eu não sei identificar se é bom ou se é ruim. Mas ter uma noção de um arame de qualidade pra outro mais inferior, a gente consegue de sinistro aí mesmo se a gente for leigo na parada, né? Mas enquanto isso, galera, eu preciso de uns ferros pra nós experimentar aqui. E lá pra minha igreja, tá necessitando de uma lixeira, né? Aí eu pensei, falei assim, ah, já sei. Eu vou lá no ferro velho lá que o meu amigo colocou. Um amigo meu, uma empresa aqui, galera, foi jogar containers de materiais fora, certo? E aí ele viu aquilo lá e falou, moço, aquilo não pode jogar fora. O que que ele fez? Ele foi no caminhoneiro que transporta o container e falou assim, ah, quanto que você quer pra você descarregar um container desse aqui lá em casa? Aí ele falou assim, ah, e é o preço do aluguel do container, né? É R$75,00. Ele falou, não, então eu vou te pagar e você leva esse material lá pra casa. Aí na casa dele não cabia. Aí ele falou assim, Hugo, eu posso pôr lá no quintal da sua casa? Eu vou pegar alguns materiais e você também, na hora que você precisar, você pega lá. Falei, pode. Aí, nós vamos lá agora pra vocês verem o tanto de material ali que ele comprou por R$75,00 que iria ser jogado fora, né? Então vamos lá agora pra gente pegar esses materiais lá. Vamos lá. Aí, galera, então, aqui, ó. Ó o monte que eu falei pra vocês aí. Tá vendo aí? Olha o tanto. Pra muitos isso aqui é um lixo, galera. Mas por R$75,00 pra pedir só o cara do container trazer isso pra cá, né? Que o meu amigo pediu. E ele falou assim, ó, o que você precisar aí. Então, pra nós fazer a continuação aí, o teste daí. Ó, tem muita coisa aqui bacana, galera. Eu vou tá escolhendo aqui porque é o seguinte. Se eu ficar filmando, eu revirar isso daqui, tem muito tubo, olha, pra vocês verem. Ó, esses dois aqui já vai ficar, vai ficar show, ó, né? Esse aqui eu acho que vai dar pra mim fazer o projetinho, né? Mas vamos ver aqui. Tem muita coisa aqui que a gente pode estar procurando. Tem tubos aqui, galera, até curvados, ó. Metalom. Tem bastante coisa. Retalho de chapa. Olha pra você ver quanta coisa. Olha quanto tubo, galera. Isso aqui tudo é jogado. Olha aqui. Olha aqui esse ferrinho. Rapaz, eu tenho um projeto pra esse ferrinho aqui, ó. Esse ferrinho é inox. Vou fazer um negócio ali porque já tem, acho que ano, de um amigo pedindo. É, olha aí. Ê, meu brother, aqui, ó. Dá pra fazer dois, ó. Tem muito tubinho aqui inox. Olha pra você ver. Nossa, cara. Os ganchos da carreta, né? Pra passar a cordinha. Tudo inox, ó. Olha aí. Só o tesourinho do Goiás, galera. Então, eu vou tá escolhendo os ferrinhos. Olha aqui. Olha. Um feixe de tubo, galera, ó. Que mais ferra inox, ó. Então, tem muito tubo inox aqui. Então, eu vou tá escolhendo aqui. Agora eu mostro pra vocês aí. Olha que monturo. Aí, galera. Então, eu peguei esses daqui, ó. Eu acho que vai dar pra nós fazer a lixeirinha aí, né? Então, eu vou tá descarregando aqui. E falando nisso, galera. Aqui, ó. O carregador já fica na aguia aqui, ó. Falando nisso. Armei a bichinha de novo aqui. Eu queimei mais um queijinho lá, ó. Pra aumentar. Olha lá. O queijinho queimado fresquinho lá, né? E coloquei outro aqui na portinha de novo. E coloquei outro ali em cima da tampinha de novo ali, ó. Tá vendo lá? Pois é. E agora é só esperar se o ratinho vai querer comer esses queijinhos. Opa! Já desai... Tá vendo aquela essência, galera? Olha lá. Parece que tá lá, né? Tá lá, ó. Então, a folha lá... Tem um lá. Um é dois, né, galera? Eu não sei certo se era dois ou se era três. Mas nós vamos pegar ele aqui. Deixa eu armar ela de novo aqui. Porque nós vamos fechar a quatro e nós sabe, né? Pera aí. Aí, galerinha. Já tá armadinho aí, né? Então, agora, galera, vamos descer aquele estranho ali, ó. Pra gente começar a montar. Eu vou tirar aquela máquina ali de cima. Colocar ela no chão ali. Porque até hoje eu não tive tempo pra fazer o carrinho, né? E aí nós vamos começar a soldar os ferros aqui com um aramão grosso lá. Bora ver. Pera aí. Aí, galerinha. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu achei lá essa curva e essa curva. Essas duas aqui são aproximadas, galera, ó. Elas não são bem certinhas, mas são bem aproximadas. Tá vendo aí, ó? A ferencinha é mínimo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que isso aqui era eles treinando fazer curva lá. E essa daqui é bem menor. Eu vou cortar esse tubo aqui, ó. Pra mim pegar essas duas partes retas e soldar aqui, ó. Uma lá e outra aqui, ó. Pra gente fazer a base da lixeira com os ferrinhos assim, ó. Certo? Que eu acho que vai dar certinho. Pra gente fazer o fundo da lixeira aqui com essa base aqui. Porque lá precisa de uma lixeira mais grande. Poderia até ser assim, ó. Desse tamanho, né? Uma lixeira comum. Mas, como lá é uma lixeira que necessita, tem hora que vai fazer eventos, pô, bastante lixo. Então, tem que ser desse tamanho aqui, ó. Vou cortar esses tubos aqui pra gente... Ponteiros aqui, peraí. Galerinha, então aí, ó. O tubo já cortado, né? Os dois tubos. Olha lá pra vocês verem. Eu aparei as pontinhas aqui, né? Então, agora nós vamos contear aqui pra vocês verem que a maquininha ali, ó. Ela consegue empurrar o arame, galera. É incrível. Mas, ela consegue empurrar o arame no carretelzinho lá. É 0.8. Ela tá empurrando o de 1. Belezinha. Peraí. Aí, galera. Uma das vantagens do arame autoprotegido. O que que é? Pra você ver, eu fiz um telhado aí. A galerinha do Instagram viu as fotos. Eu fiz muito rápido por conta do tempo de chuva e agilidade que precisava pros prendeiros já colocarem a telha. Então, eu nem tive como filmar. Só postei as fotos no Instagram. Então, eu poderia ter feito. Eu fiz com aquela maquinona lá, ó. Né? Por causa do tamanho do cabo. Com a maquininha dessa daqui, agilizar bastante o processo lá pra mim. Que eu não precisaria tá trocando eletrodo. E mais fácil de tá soldando os metalons, né? No perfil lá. Então, era uma agilidade muito grande ela ser aí sem gás, né? A mobilidade de eu levar essa máquina pra cima do telhado. E aqui, galera. Outra coisa aqui também, ó. Que eu acho muito interessante. Vocês viram que nós fomos lá pegar um material que começou a enferrujar, né? Então, o que que acontece? Ela não quer nem saber se tá enferrujada ou se não tá, galera. Não tem leré. Não tem frescura. Entendeu? Olha lá pra vocês verem. Quer ver? Deixa eu dar um pinguinho de solda aí. Pera aí. Então, bora pra soldinha aí, galera. Opa! Olha o buraquinho, Hugo. O arame é grosso, galera. Tem que ir na manha. Será que tem jeito de fazer o pulinho aqui também? Bora ver. Aí tem também, né? Tampou? Tampou! Aí, ó. Então é isso aí, galera, ó. Dá pra fazer assim. Bora na outra aqui. Ixi, essa aqui vai dar um trabalho lascado. Olha a largura lá. Nossa! Vai dar trabalho. Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? O arame é grosso e tá espaçado e fica mais difícil, né, galera? Tem que dar um prazinho pro ferro esfriar. Mas vai embora, ó. Tampou? 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 Ô furinho que não quer tampar De jeito nenhum, pera aí Ora Com nós é assim, ué Oxê, pera aí, deixa eu tirar aí Aí galerinha, vamos dar uma limpada aí Pra gente ver como é que fica, pera aí Aí galerinha, ó Só o tesourinho do Goiás É o material enferrujado e tudo mais Aí ó, já limpei de cá também Olha aí pra vocês verem Então a soldinha fica bacana, bacana, bacana Então o que que eu vou fazer agora, galera Vou tá soldando aqui essas quatro aqui Né Agora eu mostro pra vocês aí O próximo passo aí, beleza? Calma aí Aí galerinha, já tá limpo aqui, ó Vendo aqui, olha aí pra vocês verem A soldinha fica show, galera Show, show, nem bati antirrespim Tem essas bolinhas, tá vendo a sujeirinha Né, mas nem bati o antirrespim Olha pra vocês verem Eu não vou nem, como é uma lixeira Eu não vou nem dar acabamento, galera Ó, como é que ela fica aí, ó Alguns podem falar assim Ah, mas é uma solda que vai ficar suja demais Essa solda aí E tal Galera Isso aqui, ó É muito, muito menos Do que a escória de eletrodo Né De eletrodo, se você fazer só isso aqui Ela não fica limpa, ó Sem antirrespim Sem antirrespim, hein, galera Olha aí pra vocês verem Olha aí Né Sem antirrespim, tá vendo? Se eu bater o antirrespim Nem essa beiradinha não dá Que vocês já estão acompanhando aí Vocês estão sabendo como é que é O esquema aí Ah, Hugo, mas não compensa Galera A agilidade que ela te dá Pra soldar uma chapa fina Dessa daqui Eu falo pra você que compensa Né Com eletrodo solda Mas dá mais trabalho Tem que ter mais prática Com ela já é mais fácil Mesmo eu soldando com Com mais grosso aqui O arame mais grosso Ainda tô conseguindo soldar De boa aqui Beleza? Então agora vamos Pra Aqueles pedacinhos ali Eu trouxe esses mais fininhos aqui, ó Esses, ó Olha o tanto que tem aqui Por quê? Porque o fundo da lixeira Ela tem que ser mais fechadinha Pra cachorro não tá pegando Né Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar desse tamanho aqui, ó Olha lá, ó E pôr ele de dentro a dentro aqui, ó Certo? Deixa eu cortar eles aqui Agora eu mostro pra vocês aí Aí, galerinha Como tá ficando aí, ó Tá vendo aí? Foca, meu filho Senão a galera não vê Olha que soldinha mais top Tá com a casca ainda, ó Tá vendo? Olha que perfeição, galera Aqui, ó Tá vendo? Às vezes a gente corta errado Fica larguinho aqui Eu vou mostrar pra vocês O tanto que agiliza, galera Ó Olha aí Olha aí Certo? Aqui, ó Vou fazer essa soldinha aqui Então pra vocês Calma aí Vamos colocar aqui, ó O celular aqui Vou abrir aqui Mais perto lá Pra vocês verem direitinho Aí Calma aí Vamos embora nessa aí Vendo lá Olha lá Olha lá Que gracinha, galera Olha que show Pera aí Deixa eu tirar aí Pra vocês verem Calma aí Olha aí, galera Que top Isso, galera Olha lá Sem antirrespingo Sem nada Vendo aí Que perfeição Deixa eu limpar aí Pra vocês verem Aí, galera Tá vendo aí? A aldeia Nem limpei não Tá vendo? Top Agora vamos fazer Essa soldinha de carro Pera aí Aí, galera Essa aí Tá mais longe Um pouco, né? Mas vamos ver aqui Olha lá Olha lá, galera Como é que vai fechando De boa Olha aí Olha aí, galera Só o tesourinho do Goiás Pera aí Olha aí Pra vocês verem, galera Que show Tá vendo aí? Vamos limpar aqui Pra ver Deixa eu segurar aqui Com a mão E limpar caô Olha aí, galera Top Tem uma sujeirinha aqui Tá vendo? É muito bom, galera Muito bom mesmo Olha pra vocês verem Uma chapa fina Dessa aqui, ó Enferrujada, né? E você consegue Tampar um buraco Daquele lá, ó Com perfeição Tá vendo, galera? Só o tesourinho Galerinha, então Eu vou parar por aqui E vou continuar Fazendo isso daqui, ó Que o vídeo já tá Grande aí, né? Vou continuar Fazendo essas partes aqui, ó Pra gente Tá fechando isso daí E aí Talvez amanhã Eu já volto Com ela aí Já Com esse fundo aí Já pronto Tá bom, galera? É Porque agora Nós paramos de De trabalhar Era seis horas, galera E aí, ó Olha lá, ó Sete e onze já Certo? Então aqui A gaiolinha vai ficar armadinha Eu só vou terminar De pôr esses ferrinhos No fundo aí, ó Pra amanhã Já ficar mais fácil De nós já começar Já fazendo as lateralzinhas dela E aí Eu tô pensando Nós já colocar Aquele outro arame ali, ó Pra nós ver Como vai ser O O desempenho dele aí É Na soldagem aí Porque aqui Nós já sabemos Ah, peraí Vamos fazer um cordãozinho aqui Pra vocês verem, né? Peraí Calma aí Aí, galera Vamos fazer o cordãozinho aqui Pra vocês verem A reação Do Do De um milímetro, né? Peraí Que delícia, galera Só o tesourinho Olha aí, galera Que show 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 Vamos esfriar Essa bicha aí Peraí 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 Meu alicate aqui Esfriar ela Pra nós limpar Olha aí, galera Só O Tesourinho Do Goiás Deixa eu pôr vocês aqui Olha pra baixo Olha lá Vamos ver aqui Deixa eu pegar aqui Um Paninho Pra mais secar aqui Galera Olha que perfeição De cordão Galera Que Top Só O Tesourinho Olha que gracinha Galera E a fundição Como é que ficou Olha lá Pra vocês verem Que perfeição Ó Tá vendo Olha aí Olha lá Que top Vazou pro lado De lá Olha aí Que top Então galera É isso aí O que que acontece Vou colocar vocês Aqui no pedestal É o seguinte Muita gente Fala assim Hugo Eu tô lendo Eu tô lendo os comentários Aí galera Dos vídeos passados Desde quando essa máquina Chegou aqui Eu tô vendo vários comentários Gente falando Joga isso fora Põe isso num lixo É Não compensa você trabalhar Nesse processo Tem que ser com gás E não sei o que E papapá E tem vários comentários aí É Defamando da mig sem gás Galera Eu não sei se é porque Eu Aprendi A dar bastante valor Nas evoluções Desde quando eu comecei A soldar uma cadeira de fio Até hoje A hora que eu vou soldar Uma cadeira de fio Eu lembro Do quanto eu melhorei Quando eu comecei a soldar Então isso Eu aprendi Dar muito valor Nesse tipo de situação Por conta disso Então Eu soldando Com uma transformadora É uma coisa Aí eu peguei uma inversora Achei mais fácil E aí eu peguei essa mig Com arame alto protegido Eu achei muito fácil Por exemplo Se eu for para a fazenda E for Fazer umas porteiras lá Igual lá na fazenda Onde nós foi no pé da cena Lá Uma ventania lascada Para mim levar um cilindro Já dá trabalho Né Já dá bastante trabalho Levar um cilindro E além disso É Ventando bastante Como é que eu vou soldar Com uma coisa estranha lá no vento Né Aqueles caras que soldam Naquelas plataformas lá no mar Uma ventania daquela louca lá Você acha que é só da que jeito Se não for no eletrodo É nisso aqui Não tem jeito de soldar Gasta gás demais Fica um absurdo Fazer uma solda daquela Então o que é que acontece Isso aqui é para situações Que é necessário usar esse processo Né Mas Como eu estou usando esse processo aqui Qual é a situação É que eu não Até agora Não dei conta de idade Mil e poucos reais Num cilindrão daquele E enche ele de gás Né Essa é a situação Porque eu não estou usando É a MIG Com gás Né E ali eu estou Moço Vocês viram aqui Olha que soldinha Mais top Se fosse com eletrodo Ia dar respingo também Não ia? Solda de eletrodo Dá respingo Ia dar casca também Ia ir mais grossa Do que essa Não ia? Ia dar casca Grossa também Eu ia Teria que dar acabamento Não teria? Teria que dar acabamento Só que aqui Eu tenho uma agilidade Mais fácil De eu soldar a chave mais fina Mais agilidade Não precisa estar Pôndo eletrodo Né E a maquininha aqui Por exemplo Se eu for fazer essas porteiras Ela vai me ajudar demais Fazer os cordãozinhos No tubo lá Né Então Para um robista Ter um cilindro daquele No canto da casa dele Lá Usar só final de semana Que ele tem atrapalhando Né E faz uma recarga Vai gastar muito tempo Para você fazer outra recarga Lógico Vai ter mesmo Mas ele usa pouco Né Só no serviço de robber Um arame daquela ali Ele vai longe Ele vai ter que tirar o arame Colocar dentro do saquinho Chupar o arco canudinho E lacrar ele Que senão vai enferrujar Dentro da máquina Né Então tem isso É Isso daqui galera É uma máquina Que Para situações Que exige ela E para um robista Eu aconselho toda hora Porque eu estou gostando De trabalhar com ela aqui Gostei da soldinha dela Né É uma soldinha aqui Para vocês verem Eu fiz uma solda aqui Sem antirrespimbo Se eu pegar o antirrespimbo E bater o antirrespimbo ali Nem essas bolinhas aqui Ela vai dar galera Aqui ó Nessa daqui vai dar Porque eu já mostrei no canal Aí vocês viram Eu fazendo aquela caixa Vocês viram a facilidade Que eu tive Para estar fazendo A caixa lá Fazer a solda A solda depois de pintadinha Galera Ficou um trem mais lindo Né Então É Eu não Até agora eu não entendi Por que está tendo Os comentários aí Se vocês voltarem nos vídeos aí Sobre a máquina aqui Eu fazendo a caixa Vocês vão encontrar Um monte de comentário lá Desmoralizando Essa máquina aqui No processo autotrotegido Aqui do arame Autotrotegido E Sinceramente galera Estou gostando demais Portanto eu já comprei Os três rolinhos ali Porque se fosse comprar Só um Ele saia 42 Né Aí comprando três Saiu 38 E o frete grátis Né E agora vamos ver se ele presta No próximo vídeo Vamos ver se aquele arame ali Presta Se emprestar Vai ser só o tesourinho E eu vi no Mercado Livre lá também É De uma outra marca Comprar seis rolinhos É Sai mais barato ainda Né Então É pesquisar no Mercado Livre É Algum site confiável Né Para ver se entrega mesmo Porque tem muitos sites aí Que não entregam E a gente pesquisando A gente encontra aí Uns arames Autoprotegidos Barabos Né Vamos ver se empresta Vamos fazer o teste ali Né Eu não sei Mas dá para me analisar De um para o outro Aqui dá para me analisar Se presta ou se não presta Tá bom galera Vou mandando esse vídeo aí Eu acho que eu vou embora também Né Porque já está tarde aí E eu estou cansadinho E aí amanhã nós volta aí Na parada aí Tá bom galera Forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau